E aí rapaziada, é o menino da vila que tá na voz, pega a visão, pega ó Aê, tá bloqueada, pra parar de ser tão desgraçada Pra entender que essa tita não é nada Pro pião do CG cê não foi, falou que a estática tava ultrapassada Só porque tem a boneca rosada, acha que pode escolher a cilindrada Nega tá e guané pra bandoleira, mini interesseira, roleta manjada Fica vendo os menores na quebrada, aqueles mesmo que cê não dava nada E a mensagem de 5, 6 anos cê visualizou na semana passada Mas diz que é de São Lagoas passada, tá bucando a Jack que tá enjoada E essa louca ligando a quinta, eu vou ter que falar, tá bloqueada Pra parar de ser tão desgraçada, pra entender que essa tita não é nada Pro pião do CG cê não foi, falou que a estática tava ultrapassada Só porque tem a boneca rosada, acha que pode escolher a cilindrada Nega tá e guané pra bandoleira, mini interesseira, roleta manjada E a segunda faseada, pega a visão, ó, com minha garagem Peguei minha gata, eu pra meti macho Mas o foda é que eu tava sem placa, se os cana me pega esses caras me embarrasar Aí vai dar teto, eles erram a minha negra Eu fico solteiro, vou ter que ir a pé pra chorar no puteiro A rotina me estresse, o estresse me mata Eu casei, sosseguei Percebi que por onde eu andava, rodava maldade Vi que é papo de saber andar, pra não virar saudade Malandro demais, vira bicho, eu não quero mais essa pra minha conta Madruga tá quente os PM, eles querem me pegar com a tal da planta Julgado por trato e por tudo mal, sabe esses caras? Eu sou trabalhador e B.O. Na minha casa é só conta que o meio foi fraco e a de luz atrasou Se pra bom entendedor, meia palavra bate imagino pra cima Se for pelo caminhado, ele se anda errado É tipo curupira Vejo tudo e nem tudo me vê, mas eu fico na minha Sou bom malandro e declaro, não conheço otário só pela porcinha Sou bom malandro e declaro, vale no mercado pra minha rainha Fui forte abraço a ilha, fui forte abraço a ilha